De cima, a alegria. Gota a gota, anúncios de esperança. E chove sinônimo, riqueza, vida, presente. Benefício especialmente para aqueles com caminhos traçados numa zona rural. Mas na lógica do professor, a estrada também aponta para possibilidades. E aponta para o desenvolvimento, não é isso? Para o desenvolvimento do dia a dia, para o futuro. É um preparo para o futuro. Nem fazia ideia, mas na estrada dele, estava ela. Eu fiquei emocionada, muito emocionada porque nós aqui, a minha família, os meus filhos e muitos amigos, somos pobres, mas a falta de material não existe aqui. Me doeu muito saber que crianças no Brasil, a parte rural do Brasil, mal tem o básico, que é o lápis, caneta, apontador, borracha, régua. A baiana que mora na Inglaterra. Nélia trabalha por lá como auxiliar em uma escola nos arredores de Londres. Essa conexão, boa conexão, valeu a pena, não é isso? A brasileira viu no Fantástico a história de José Juvino. Ele vive em Itacaimbó, Pernambuco. Estava começando a alfabetizar 18 crianças quando a pandemia chegou. O professor dá aula para mais de 30 alunos, do infantil ao quinto ano do ensino fundamental, em duas escolas na zona rural de São Caetano e Itacaimbó, no agreste de Pernambuco. E nessa pandemia, surgiu um missionário da educação. Em lugares tão distantes das cidades, por vezes até sem internet para aula remota, ele passou a ir de moto, ensinando porta a porta, pelos tantos caminhos que se cruzam na vastidão do interior. Qual é o prazer de ensinar? O prazer de ensinar é de levar conhecimento a cada criança. preparar para o futuro. Tem muitas crianças, pessoas aí, que foram meus alunos, hoje são professores, outros são vereadores, tem aí, são vereadores. Tudo passaram comigo, né? A gente, o professor é assim, ele só não ensina como aprende. É uma troca de experiência. Bate orgulho quando vê essas pessoas aí tomando caminhos profissionais. Ah, de verdade. Você vê, né, que um pouquinho do conhecimento foi passado. Nélia reuniu colaboradores. Precisava de amigos para ter as doações. E conseguiu juntar muito material escolar para presentear um professor e os alunos dele a mais de 7.500 quilômetros de distância. Por ele ser uma pessoa de idade, né, que nessa idade os professores aqui já pararam de trabalhar com 60 anos, e pegar a moto dele, gastar o petróleo dele, levar para as crianças e voltar. Isso é muito amor ao que ele faz. Isso eu tiro o chapéu para ele. Foi iniciativa que eu não tenho nem palavras para dizer para a dona Nélia. Esse coração humilde que ela tem, essa gentileza, essa pessoa tão humilde. No começo ela falou assim, né, me pediu uma nota de material. No primeiro dia que ela teve contato comigo, ela pediu uma nota de material. Para eu mandar no mesmo dia, eu mandei. No outro dia ela já pediu o endereço, meu nome completo, e postou um dia, né, já mostrando quatro caixas atacadas, fechadas, e preenchendo a outra. E quando ela viu, né, que chegou aqui em minhas mãos, foi emocionante. E esse é o resultado do esforço da solidariedade de quem está do outro lado do Oceano Atlântico. Finalmente, o material escolar chegou à casa do professor Juvino. São cadernos, canetas, lápis, também de colorir, borrachas, material de higiene e até calculadoras. Com tudo isso aqui, o professor Juvino monta os kits que já está entregando para as crianças, os alunos. O que recebeu de uma brasileira e um grupo de ingleses vai dar tranquilidade para tocar as aulas até o próximo ano. Parece pouco, mas para a gente tão humilde desse pedaço do Brasil, é ânimo novo receber um kit, um a um. Da Inglaterra, para as mãos de quem quer aprender. Vanessa, de 10 anos, checou a pastinha. Vê uma bonequinha, um anel, uma escova, lápis de cor, uma cola, um caderno, uma massinha. Achei muito bom, eu queria agradecer a ela. E Deus deu uma vida muito boa a ela e muitos anos de vida também. Um dia para mexer com o coração do pai agricultor. Eu me emociono porque eu me interessei muito na agricultura com meu pai. Não me interessei tanto pelo estudo. Hoje eu sinto falta do estudo, que era para eu ter um estudo mais avançado. Mas porque eu me interessei muito na agricultura, fiquei sem estudo. Hoje me faz falta. Tenho oito filhos, a maioria já são profissionais, né? Mas criei com esforço, trabalhando comigo e sempre estudando. E fazendo tudo para que seguisse a educação, né? Para ter um futuro melhor. Em inglês, pelo presente, o agradecimento. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ou... Thank you. E ele vai continuar a missão, mesmo dividindo as atenções. Durante a semana, né? Eu fico na atividade com os alunos, não é isso? Aí nos finais de semana, sábado e domingo, é a hora de eu ir olhar meus animais. É galinha, né? Eu tenho aqui a sozinha de gado também. Aí, durante o final de semana, é a hora de eu ir olhar para saber como é que está nisso. O missionário é da educação, porque foi marcado por ela. Essa é a escola professora Porfíria de Araújo, que pertence ao município de Itacaimbó. É onde o professor Jovino dá aulas há mais de três décadas. Aqui, também, aprendeu a ler e escrever quando tinha 12 anos de idade. E veja só, é o atual gestor da escola desde 2014. Foi onde eu aprendi as vogais. Na escola à noite. Porque o dia era só para o trabalho. E nessas contabilidades vogais, eu trabalho nela até hoje. Nunca imaginava que seria o gestor da própria escola anos depois. Não imaginava, não. Espero que outras pessoas que possam fazer a mesma coisa. É muito além do que a gente passa aqui, né? É difícil de imaginar. Por causa do professor, não precisa de chuva para fazer florescer conhecimento capaz de cativar além dos limites de um continente. Eu me sinto com muita satisfação. E esse caminho que percorreu, uma partezinha de conhecimento foi passado por mim. Para você, também, me sinto com clumsy箱-luguinha de conhecimento. Tchau.